Hello people! Aqui o sistema é bruto e nós chega de caminhão É o seu gás que a Vanessa chegando no barretão Oi no talo! Galera feita a cidade pra dançar no interior O som da caminhonete tá no talo, sim senhor Aqui não tem silêncio o vizinho pra reclamar A gente tá no meio e a gente volta pra atorar Ah, 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 ah Aqui o sistema é bruto e nós chega de caminhão Galera do braço comprido também lança o coração Quando chego na arena não tem pra ninguém Outro e meu sou o cara e na vaneira eu mando bem Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Tô numa pegada, tô num dar no meio Dali pra não tomar nem tem bandeira no roteio Galera vem da cidade pra dançar no interior O som da caminhonete tá no talo, sim senhor Aqui não tem silêncio o vizinho pra reclamar A gente tá no meio e a gente volta pra atorar Aqui o sistema é bruto e nós chega de caminhão Galera do braço comprido também lança o coração Quando chego na arena não tem pra ninguém O roteiro eu sou o cara e na vaneira eu mando bem Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Tô numa pegada, tô num dar no meio Dali pra não tomar nem tem bandeira no roteio Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Era, 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 a galera que é vaneira Era, 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 que nós dança na poeira Era, 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 a galera que é vaneira Chama Obrigado.